Churrasqueira Gaste lembra o que? Olha, pra mim, eu lembro de bons amigos, minha família, lembro de boas comidas e tudo isso a Evol me proporciona. Gente, olha que incrível, a tampa abre completamente e a fumaça vai direto pra coifa, é diferente das outras churrasqueiras. Então você pode fazer seu churrasco, seu almoço em casa sem se preocupar com aquela fumaça, sem incomodar os seus amigos e a você mesmo. Gente, além disso, o acabamento pra embuti-las, olha, é perfeito, os encaixes são precisos e toda linha de produtos tem o mesmo acabamento. Gente, a Evol é símbolo de luxo e sofisticação. Atualize seu mindset culinário, atualize seu espaço gourmet. Venha pra Evol!